Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e sou Cloud Advocate em JavaScript, Node.js e TypeScript pela Microsoft. O vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente do que vocês costumam ver aqui no meu canal do YouTube, até porque esse vídeo ele tem como intuito não ensinar código, mas sim um serviço novo que vai ser lançado no dia 12 de 5 de 2021, que vai sair da sua versão Preview e vai se tornar um General Available. Quando o serviço do Azure se torna um GA, como a gente chama, é porque ele vai ser definido algumas coisas a mais do que ele tinha na sua versão Preview. E nesse caso, o serviço que a gente vai estar falando hoje é justamente sobre o Azure Static Web Apps. Mas antes de nós começarmos a falar sobre ele, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para vocês. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, porque a partir do segundo semestre de 2021, vamos ter inúmeros tutoriais, inúmeros vídeos sobre TypeScript, sobre Jest, sobre PlayWrite, que é um framework de test cross browser que a gente pode estar usando aí. A gente também vai ter tutoriais de GraphQL com React Native, também que eu vou estar fazendo Live Codes de como a gente pode estar aprendendo um pouquinho mais sobre React Native, Flutter, entre outras coisinhas mais também. Claro, nós vamos estar falando bastante sobre como integrar todas essas tecnologias usando o Azure. Bom, voltando ao assunto principal deste vídeo. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como vocês podem estar usando o Azure Static Web Apps com outro serviço poderosíssimo, que é o Azure DevOps. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntaram no passado, assim quando saiu o serviço do Azure Static Web Apps, é se a gente poderia integrá-lo com o Azure DevOps. No início não tinha como, embora tinha algumas pessoas que conseguiam fazer essa integração de uma maneira, burlando algumas coisinhas ali. Mas agora com a sua versão de EA, a gente consegue tranquilamente integrar esse serviço junto com o Azure DevOps. E é justamente esse é o foco do nosso vídeo de hoje. Inclusive, eu já pensando já naquelas pessoas que não gostam tanto de acompanhar tutoriais por vídeo, eu já estou deixando aqui para vocês o link na descrição deste vídeo para vocês estarem acompanhando todo esse processo passo a passo, que eu escrevi um artigo lá no DevTool, que vocês podem estar acompanhando também por lá, tá? Mas se vocês quiserem estar acompanhando aqui também pelo vídeo, não tem problema, tá bom? Então vamos começar esse processo? Então a primeira coisa que eu preciso salientar para vocês, o que seria o Azure Static Web Apps? O Azure Static Web Apps é um serviço a qual você pode estar fazendo deployment automático, integrado com o GitHub, usando os fluxos de trabalho do GitHub Actions. Ou seja, você tem o seu código hospedado lá no GitHub, você consegue facilmente criar um job, um fluxo de trabalho usando o GitHub Actions, integrado justamente com esse serviço do Azure Static Web Apps. O ponto mais interessante do Azure Static Web Apps é que ele consegue, de uma maneira muito simplista, muito simples, fazer deployment automático de sites estáticos. São eles, pode ser HTML, CSS, JavaScript, até mesmo dos principais frameworks do mercado, como por exemplo, o próprio Angular, o Vue, o Svelte, o React ou qualquer outro framework também. E o mais interessante é que ele é totalmente gratuito. Você pode hospedar inúmeros sites estáticos, se não me engano, até 10 sites estáticos. Se não me engano, depois eu posso estar revendo isso para vocês. E integrado com o back-end, mas usando o Azure Functions. Esse é um outro ponto que eu posso estar sinalizando para vocês. Se vocês quiserem obter mais informações a respeito do Azure Static Web Apps, neste artigo aqui, que vocês podem estar vendo aqui no DevTool, eu já deixei para vocês alguns links de cursos totalmente gratuitos pela plataforma Microsoft Learn. Então tem lá um learning path bem grande de Azure Static Web Apps, como vocês podem publicar uma aplicação JavaScript usando o Angular, React Svelte, o Vue, e Blazor também. Você pode estar usando Blazor com Static Web Apps, pode estar usando também o Gatsby também. Como publicar uma API, nesse caso aqui é um curso mais específico voltado para o lado back-end. Enfim, tem bastante recursos interessantes que vocês podem estar fazendo uso aqui. Embora a partir do segundo semestre, lá na live da Twitch e do YouTube, uma vez por mês a gente vai estar pegando uma learning path do Microsoft Learning e vamos fazer o que a gente chama de Microsoft Learning Sessions. O que seria isso? A gente vai pegar um curso do Microsoft Learning, que a gente vai estar fazendo uma votação durante um mês. vocês vão escolher o curso que nós vamos estudar juntos e vamos fazer juntos durante uma live. Isso vai acontecer sempre uma vez por mês numa sexta-feira. Tá bom? Bom, vamos agora focar no tema principal deste vídeo, que é publicar um site estático em Vue.js, usando o Azure Static Web Apps, integrado com o Azure DevOps. Então para esta demo a gente vai precisar de alguns recursos. Entre eles o Visual Studio Code, a gente vai precisar do Vue, a gente vai precisar de uma conta Edge. Eles vão falar assim, ah, mas poxa, você está falando de uma conta Edge, mas a conta Edge, se eu entrar agora, eles vão pedir o número do meu cartão de crédito. Realmente, de fato, vai precisar de um número de cartão de crédito. Porém, no ato que você inclui o seu dado de cartão de crédito, você tem direito a usar inúmeros serviços gratuitos dentro do período de 12 meses grátis. Mas por que eu preciso colocar um dado de um cartão? Justo para poder validar que é você que está usando aquele, aquela conta integrada com alguma conta de e-mail. É só uma questão mesmo de confirmar que é você mesmo que está usando. Mas se você for estudante, nós temos uma conta que se chama Azure for Students. Independente se você está fazendo uma graduação ou uma pós-graduação, vocês podem estar habilitando, juntamente com a conta de e-mail da faculdade de vocês, essa conta do Azure for Students. A diferença da conta Azure para a conta do Azure for Students é que na conta de Azure for Students, você não precisa colocar um dado de um cartão de crédito. Você já ganha um saldo ali de 100 dólares e mais os 12 meses dos serviços gratuitos, ou seja, no período em que você estiver na faculdade ali, você vai renovando aquele período de 12 meses dentro da plataforma Azure para fazer uso de inúmeros outros serviços gratuitos. Se vocês quiserem obter mais informações, dentro do tutorial do DevTool, eu já coloquei todas essas informações. Como a gente precisa de um código até para poder testar essa aplicação, eu vou estar dando duas opções para vocês. A gente vai estar usando o framework Vue.js porque eu gosto demais do Vue. Mas vocês podem estar fazendo uso de dois templates que já têm criado aqui. Um deles que é justamente o GitHub Templates, que vocês podem estar clicando aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Esse template foi criado pelo time dos... Perdão, não esse template aqui. Deixa eu só pegar aqui. Esse aqui. Perdão, esse aqui. Vou estar deixando no link da descrição deste vídeo também. Esse template, ele foi criado pelo time do Static Web Apps. Ele é uma aplicação Vue, mas só está escrito assim... Hello World, não tem nada assim, tipo, com bootstrap, nada disso. Ele é só um templatezinho, só para poder gerar uma aplicação em Vue. E vocês colocam aqui o repositório, o nome do repositório, a descrição. Coloca como public, inclui todas as branches e criar um repositório from template. Ele vai criar lá um template. Inclusive, vocês vão até acompanhar lá no tutorial, porque eu usei justamente esse Vue Basic Generate. Esse template generate aí, básico. Mas como a aplicação é tão simples, tão... Borocochô, por assim dizer. Eu vou recomendar a vocês a fazerem o seguinte. Eu vou também estar deixando no link da descrição o link deste repositório aqui. Que é um Vue.js TodoList SWA. Ele é um TodoList. Ele já é uma aplicação mais bonitinha, mais estruturada. Ele não tem um back-end. Ele só tem um lado do front. Tanto que na parte dos todos, se você der um refresh lá, eu vou mostrar para vocês a aplicação. Ele é paga. Ele é estático. É um sitezinho estático. Vocês vão ver, tá? A gente vai estar usando esse aqui. Se vocês quiserem, tá? Tá o link aqui na descrição deste vídeo. Vocês vão ter que forcar essa aplicação, tá? Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é forcar essa aplicação. Deixa eu só mostrar ela aqui localmente. Como é que ela é? Basta vocês dar o npm install. Todo aquele processo, né? Entrar na pastinha, se não me engano, antes disso aqui. Ele tem uma pasta TodoList. Que inclusive depois eu vou ter que explicar. Depois a gente vai ter que incluir esta pasta lá dentro do IML. Aí depois vocês localizam, né? Justamente ali, ó. O package.json. Identificou. Aí vocês dão lá o npm install. Provavelmente ele vai pedir para fazer o audit force. Até porque essa aplicação ela foi criada já tem um tempinho. Depois instalar as dependências. Aí para executar a aplicação npm run serve. Que é justamente o comando, né? Normal para executar uma aplicação em Vue.js. E a gente vai executar localmente. Só para vocês verem como é que é essa aplicação. Então tá aqui, ó. Executando na porta 8080. Se a gente abrir aqui o nosso browser, né? Tá aqui, ó. Uma aplicação TodoList com Vue.js 3. Que tem os links. Caso vocês queiram me seguir lá no Twitter. Lá no YouTube também. Então é um TodoList, né? Tipo, ah, tem um projeto aqui pendente. Eu quero dizer que hoje eu preciso pagar as contas do mês de maio. Então eu vou atualizar. Tá pendente. Preciso pagar as contas ainda. Uma outra tarefa que eu vou colocar aqui. Tomar os medicamentos do dia. Posso alterar aqui também como pendente, como não pendente. Enfim. Posso botar mais uma tarefinha aqui. Consertar o carro. Que eu realmente preciso consertar meu carro. Deixa eu fechar aqui. Tá pendente. Deixa eu ver uma outra tarefinha que eu posso incluir aqui. Estudar TDD com TypeScript. Também tá pendente. Também tem que dar continuidade. Aí se eu quiser mudar aqui pra... Opa! Finalizar essa tarefa, né? E você vê que tem toda uma estrutura. Se vocês quiserem analisar esse código aqui. Ele tá todo prontinho. Tá todo disponível aqui, tá? Inclusive depois eu vou ver se até escrevo um artigo. Sobre como se a gente pode desenvolver. Estudulist envio, tá bom? Então é essa aplicação que a gente vai tá fazendo o deployment. Tanto que vocês podem ver que é uma aplicação estatística. Ela não tem um back-end, tá? Tanto que se eu der um refresh aqui. Ela vai voltar pro valor que eu já defini lá no código, tá? Então vamos parar de executar essa aplicação. E nós vamos fazer o deploy dela. Disponibilizar ela pra web. E integrar ela com Azure DevOps, tá? Então vamos fechar aqui. E vamos dar a nossa continuidade ao nosso... Ao tema principal deste vídeo. Logo assim que vocês fazerem o fork. Daquela... Daquele repositório dessa aplicação. Vocês vão precisar clicar. Se vocês voltarem lá no tutorial que eu escrevi. Tem aqui a parte de usar o Azure DevOps, tá? Então a gente vai tá usando aqui. Criando um projeto no Azure DevOps. Vocês vão criar aqui. Clicar aqui, perdão. E vai aparecer justamente essa frase aqui, ó. Vai aparecer essa página aqui, perdão. Azure DevOps Services ou Azure DevOps Services. Então a gente vai escolher justamente essa primeira opção aqui. E aqui, ó. Tem alguns pacotinhos, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho dessa tela. Beleza. Então nós temos aqui os serviços individuais, né? Que é o Azure Pipelines, o Azure Artifacts. Que ele dá também uma hospedagem gratuita. O uso de um CICD gratuito auto-hospedado também. O Azure Artifacts de 2 GB grátis. Depois paga 9,80 por GB. E aqui do lado nós temos o licenças do usuário. Que tem esse plano básico. Que inclui aqui o Azure Pipelines. O Artifacts. O Azure Boards. E esse aqui acho que é o CIOCD, se não me engano. Aqui tá dizendo aqui o seguinte, ó. Os primeiros 5 usuários gratuitos acima de 6, aí vocês pagam 29,40 por usuário por mês. Então, como é geralmente um teste, geralmente vai ser uma pessoa só. Então eu recomendo vocês usarem aqui essa licença aqui, tá? Que é o licença do usuário e o plano básico, tá bom? Ele já inclui aqui, ó. Todos esses recursos aqui, que é o Azure Pipelines. O Azure Boards, que é um Kanbanzinho, né? O Azure Repools, né? Que você pode usar até de maneira ilimitada. E o Azure Artifacts de até 2 GB por organização. Cara, é um plano totalmente gratuito. Vocês não precisam incluir nenhum dado. É só começar a usar. Então vamos botar aqui, ó. Vamos escolher aqui início gratuito. Nota que a gente clica naquele botão. Ele nos direciona para esta página aqui, tá? Que é Create a Project to Get Started. Ou seja, ele está pedindo para a gente criar um projeto dentro do Azure DevOps. Então aqui tem alguns dados obrigatórios, né? E um deles é o nome do projeto. Eu vou botar aqui. Vocês podem botar de maneira diferente, tá? Vou botar aqui. SWA com Azure DevOps. Vocês podem botar uma pequena descrição, mas não precisa, tá? Bom, essa parte aqui. Essa parte aqui tem três itens aqui. Que tem o Public, o Enterprise e o Private. O Enterprise e o Private são serviços pagos. Então a gente recomenda a gente escolher sempre a opção Public. Então vamos escolher aqui a versão Public. E vamos clicar aqui em Advanced. E aqui em Version Control, vamos escolher o Git, tá? E o Work Item Process, nós vamos escolher o Basic. Então são só essas informações que a gente vai estar incluindo aqui para criar um novo projeto dentro do Azure DevOps. Então vamos clicar aqui no botão Create Project. E ele vai estar criando para a gente aqui um projeto dentro do Azure DevOps. Bom, depois que a gente cria o projeto dentro do Azure DevOps, eles nos direcionam para uma outra telinha. Que é justamente a tela relacionada ao projeto que nós criamos. Que nesse caso é o SWA com Azure DevOps. Ele vai ter essa carinha aqui, né? Onde tem a parte de Overview. Nós temos a parte de Summary aqui. Temos o Dashboards também. É bem legal. Inclusive minha internet está bem lenta. Ou meu computador que está lento. Nós temos aqui a parte de Boards. Essa parte de Boards é legal para caramba. Porque você pode criar um... Tipo, olha, preciso melhorar essa versão. Botar em português ou em inglês, né? A gente pode fazer, criar um... Um... Um to-do list aqui, né? Bem legal. Bom, mas nesse caso a gente não vai focar nada assim... Eu posso até fazer um outro vídeo explicando um pouquinho mais A respeito dos Boards. Inclusive, dentro do Edge DevOps, você pode integrar um commit. Para trocar um new item para um doing ou done. Isso depois eu posso estar explicando com mais detalhes para vocês. Tem umas queries que vocês podem estar criando. Essa é uma ferramenta poderosíssima. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o TFS, né? Ele consegue ser cinco vezes de mais do que o TFS. É sensacional, tá? Mas vamos focar nos pipelines, tá? Nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em repos. Files. E o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui nessa parte aqui, ó. Perdão. Deixa eu só... Coisa aqui. Vou pedir para vocês virem aqui, ó. Import repository. Então, novamente. A gente vem em repos. Depois files. E depois import a repository. Então, vamos clicar nesse botão aqui. Legal. Então, aqui a gente está mostrando qual tipo de repositório que nós vamos pegar. Que é justamente o git. E o clone do url. Note que aqui, ó. Ele já está mostrando, ó. Você tem que pegar um clone de url com ponto git. Esse é aquele momento que nós vamos lá no repositório. E vamos pegar justamente o clone url lá no repositório. Lembrando aqui. Esse aqui é meu projeto original. Vocês tem que forcar, né? Para vocês. Para depois pegar. Vim aqui, ó. Nesse botão encode. E copiar aqui, ó. Feito isso. Copiei, ó. Vim aqui, ó. Copiei. O de vocês vai estar com o nome de vocês aqui, tá? Provavelmente. Feito isso. Qual o próximo passo? Próximo passo aqui, ó. É apertar no botão import. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui. Não precisa marcar essa caixinha aqui. Requires authentication, tá? A gente não precisa de autenticação para estar usando esse repositório. Então, vamos clicar aqui em import. Ele vai começar a importar o projeto que está lá no GitHub. E vai trazer para dentro desse meu projeto dentro do Azure DevOps. Olha que legal. Ele já trouxe até meu README dentro do, dentro do, dentro do projeto, né? Código, tudo, tudo. Tá tudo aqui, ó. Se vocês olharem, tá tudo aqui. Bonito, né? Bom, próximo passo. Próximo passo agora, a gente já viu que nós já trouxemos, né? O nosso projeto para dentro do Azure DevOps. Só que a gente vai usar agora o outro serviço. Que é o Azure Static Web Apps. Para isso, a gente precisa acessar o portal Azure. Que nesse caso, vocês podem estar acessando aqui, ó. Junto aqui com o tutorial. Já tem aqui, ó. Conta. Se vocês não forem estudantes, pode acessar por aqui. Se for estudante, pode ser por aqui. E para acessar o portal Azure, aqui. Então, vamos clicar aqui. A carinha do portal Azure vai ser um pouquinho diferente. Porque eu estou usando as credenciais da Microsoft, tá? Então, vai ter algumas coisinhas a mais ali. Então, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai criar o serviço, né? Um recurso do Azure Static Web Apps. Para essa aplicação. Como é que a gente faz? A gente vem aqui nesse menu hambúrguer. E vem aqui em create a resource. Ou seja, criar um recurso. A gente vai clicar aqui. E aqui dentro desse search. Ou seja, na aba aqui de busca. A gente vai escrever assim. Static Web App. Embora está escrito preview. Mas já está na sua versão GA. E vamos clicar no botão create. Então, depois que a gente clica naquele botão create. E vai aparecer algumas informações aqui. Que a gente vai precisar preencher, tá? Aqui vai estar a sua subscription. Não sei qual que vai estar. Mas aqui está a minha. Aqui em resource group. Eu peço para você sempre criar um grupo de recursos novo. O que seria um grupo de recursos? Eu sempre brinco que o grupo de recursos dentro do Azure. É como se fosse uma caixa, tá? Vamos dizer que você tem uma caixa só. Uma caixa de itens do seu quarto. Uma caixa de itens da sua cozinha. Uma caixa de itens da sua sala. Por que assim? É mais fácil de organizar. Porque o Azure, ele possui mais de 600 serviços. Então, dentro de uma aplicação. Por exemplo, essa aqui. Eu posso estar usando o Azure Functions. Que é um serviço. Você pode botar dentro dessa caixa. Do grupo de recursos dessa aplicação. Você pode estar usando o Bot Framework. Você pode estar usando o Azure Cosmos DB. Você pode estar usando o Kubernetes. Você pode estar usando inúmeros serviços. Então, para a gente dividir os serviços dentro de cada aplicação. A gente cria justamente um grupo de recursos para aquela aplicação. Para esse caso, a gente vai estar criando também um grupo de recursos para a nossa aplicação. Então, eu vou clicar aqui em Create a New. Geralmente, eu coloco assim. SWA. SWA DevOps. E um underscore, sempre seguido de um RG. Que significa Resource Group. Sempre coloco assim. Vou dar um OK. Aqui na parte de Name. É justamente o link. O nome da aplicação. Nosso caso, eu vou botar assim. É SWA DevOps. Esse nome tem que ser único. Então, se vocês colocarem igual aqui. E tiver criado aqui dentro do meu Azure. Pode conflitar. Então, uma sugestão que eu dou para vocês. Depois do DevOps. Vocês colocam um traço. E põem lá. Ou o sobrenomezinho de vocês. Olha que legal. O SKU dessa. Desse serviço. É grátis. Ou seja. Você não vai ser cobrado em nada. Por usar esse serviço. Ele é totalmente gratuito. E nem cobra. Nem está pedindo nada aqui. Aqui na parte de Azure Functions. A gente. Perdão. De Region. For Azure Functions. API Stage Environments. Porque pode acontecer. Dessa aplicação. Hoje ela é estática. Mas amanhã. Ela pode ter um back-end. Então. A gente vai precisar. Usar algum. Alguma região. Nesse caso. Eu sempre indico. O Central US. Porque é o principal. Dentro do Azure. Agora vem o pulo do gato. Com o Azure Static Web Apps. A gente costuma usar o GitHub Actions. Porque é justamente aqui. Que ele vai integrar. Justamente. Com a minha conta. Do GitHub. Só que a gente não está usando o GitHub Actions. A gente está usando. O fluxo de trabalho. Do Azure DevOps. Nesse caso. A gente não vai manter. Marcado o GitHub. A gente vai marcar aqui. Other. Tanto que no ato. Que eu marco aqui. Other. Olha o que ele diz aqui. Para a gente. Ele diz assim. Selecione esta opção. Para usar. Outros métodos. De deployment. Como por exemplo. O Azure DevOps. Depois que a aplicação. É criada. Abre ela. E siga as instruções. De deploy. Da sua aplicação. Ou seja. Ele já identifica. Que você não vai estar usando. Mais o GitHub Actions. Mas você vai estar usando. Um outro método. De deployment. Nesse caso. Ele sempre vai indicar. Um serviço do Azure. Azure. Então a gente vai clicar aqui. Em review. Plus create. A gente vai clicar. Agora no botão. Create. E ele vai. Criar esse recurso. Para a gente. Dentro do Azure. Se aparecer. Essa frase. Dentro do seu Azure. Escrito. Your deployment. Is complete. E go to resource. Vamos clicar aqui. Em go to resource. Ele vai ter. Essa cara aqui. Não vou. Comentar. Sobre os outros itens. Aqui. Eu posso estar fazendo um vídeo. Explicando detalhadamente. O que seria. Essa parte. Configurations. Applications. Sites. Custom domains. Fusions. Tudo isso. Também está lá. Naquele treinamento. Do Microsoft. Mas vamos focar. Em overview. Olha que ele criou aqui. Para a gente. Ele criou aqui. Para a gente. Uma URL. Dinâmica. Da página. Da página. Se a gente. Clicar aqui. Não vai aparecer nada. Porque a gente. Não. Integrou ele ainda. Com Azure DevOps. Mas aí. Como é que eu vou. Integrar esse serviço. Criado no portal Azure. Lá dentro do Azure DevOps. Aí que vem. Um outro. Pulo do gato. Nós temos aqui. Um item. Dentro do Azure. Que se chama. Manage Deployment Token. No ato. Que a gente. For clicar aqui. Ele vai gerar. Uma key. Gigantesca. Que a gente. Vai pegar. Esta aqui. E vai incluir. Lá dentro. Do Azure DevOps. Então vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Manage Deployment Token. Inclusive. A gente pode. Estar dando. Um reset token. Também. Então eu vou pedir. Para vocês. Copiarem. Este token. E colocar. Em algum bloco. De notas. No meu caso. Já coloquei aqui. Porque a gente. Vai precisar. Incluir ele. Lá. No Azure DevOps. E agora. A gente. Vai incluir. Justamente. Aquele token. Que nós. Copiamos. Lá. Do portal Azure. Onde. Dentro do Azure DevOps. Aqui. Temos um botão. Que se chama. Setup Build. Então nós. Vamos clicar. Nele. Vamos fazer. Algumas. Mudanças. Significativas. Neste. Neste. Projeto. Do Azure DevOps. Então vamos clicar. Setup Build. No ato. Que eu. Clico. Setup Build. E vai aparecer. Justamente. Esta página. Aqui. Não é. Para vocês. Escolher. Esta opção. Aqui. Starter. Pipeline. Porque. Ele vai criar. Um. Minimo. Pipeline. Impossível. Que a gente. Pode até. Customizar. Para poder. Fazer. O deploy. Do nosso. Código. Então a gente. Vai. Usando. Essa opção. Aqui. Mas não. Te impede. Tá. De estar usando. As outras. Principalmente. Essa aqui. Tá. Então vamos usar. Essa aqui. Starter. Pipeline. É. Ele vai criar. Um arquivo. IML. Para gente. Olha. Que legal. Ele vai criar. Aqui. Um editor. Que a gente. Vai precisar. Dele. Lá. No. 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 artifacto, ou artifact folder que eles chamam, e para cada framework tem a sua pasta artifact. Vou estar deixando um outro link na descrição desse vídeo, caso você esteja usando um outro framework, por exemplo, aqui na documentação do static web apps, ele mostra justamente as pastas que a gente pode estar usando, deixa eu só ver aqui, configurar bibliotecas e estruturas de frontend, eu vou estar deixando o link dessa parte da documentação do static web apps aqui na descrição deste vídeo, por exemplo, a do Angular ele gera a pasta artifact dentro de dist e o nome da aplicação, a do Blazor o www root, a do Ember é a dist, o flutter, vocês podem até usar o flutter com edge static web apps, é o build slash web, é o html, aí tem somente o slash, vou ver as principais aqui, por exemplo, react é a pasta build, a svelte é public e view é dist, então o que a gente tem que fazer aqui, aqui em output location, vai ter que ser dist, mas se fosse Angular, teria que ser build slash o nome da aplicação, aqui em app location a gente vai tirar esse slash aqui e vamos botar todo traço list, por que? Novamente, a minha aplicação está dentro de uma pasta chamada todo list, então a gente tem que botar desta forma assim, feito isso, qual o próximo passo? A gente precisa fazer a integração do recurso criado lá no Azure, no portal Azure, dentro do Azure DevOps, qual vai ser o aponte entre esses dois recursos? Aquele deployment, praticamente token, então a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro do Azure DevOps, tem um botão aqui chamado variables ou variáveis, nós vamos clicar justamente em variables, new variables, e tá vendo aqui na linha 21, deixa eu só mostrar aqui para vocês, aqui na linha 21, ele tem uma variávelzinha, aqui ó, aqui na linha 21, ele já tem uma variávelzinha padrão, que eu já tá criado lá no IML, né, esse cifrão significa uma variávelzinha, entrada de uma variávelzinha, nós vamos incluir o nome desta variávelzinha aqui, tá? Então vamos vir aqui em variables, new variables, e vamos escrever aqui ó, deployment underscore token, e o valor é justamente o valor do meu token, vou botar ele aqui, até botar aqui ó, keep this value secret, feito isso, clico aqui em ok, save, e finalmente a gente vai clicar em save e run, então vamos ver, né, vai aparecer aqui é um commit, a gente tá dizendo aqui é um, uma descrição opcional, se a gente quiser, né, e vai dizer assim ó, commit direct to the master branch, ou seja, esse commit aqui, vai aparecer aqui, tá? no history, inclusive deixa eu botar aqui ó, tá em 49 commits, né, ele vai comitar isso aqui pra mim, vou botar aqui em save e run, e vai aparecer justamente a nossa pipeline, no ato que eu clico em save, ele vai mostrar essa telinha aqui pra gente, tá? A gente clicar aqui, deixa eu ver em job, isso, ele vai mostrar todo o processo do meu Azure pipeline ali, do meu pipeline tasks, né? Se der tudo verde, já sabe que de fato foi feito com sucesso, então vamos esperar um pouquinho, vou tá pausando aqui o vídeo, daqui a pouco a gente volta. bom, como nós podemos ver aqui, não teve, não tivemos nenhum problema no nosso job, note que ele levou dois minutos e um segundo, note que tá tudo verdinho, tudo bonitinho, agora a gente precisa testar se a aplicação foi de fato, foi feito o deployment dela. como é que a gente verifica isso? Voltando para o portal Azure, então vamos voltar lá no portal Azure, fechar isso aqui, vou clicar aqui em overview, vou dar um atualize, né, só pra atualizar, e que que a gente vai fazer? a gente vai clicar naquele link da nossa aplicação, vamos clicar aqui, vamos ver se foi feito com sucesso, e tá aí a nossa aplicação, tanto que eu vou tá até disponibilizando essa semana aí pra vocês, ou até deixar mesmo, e olha que legal, né? então já posso até de fato aí clicar aqui ó, é preciso pagar as contas do mês, claro que isso aqui é uma página estática, ou também preciso estudar TDD com TypeScript, aqui eu vou botar como pendente, ou posso deletar também, também, lembrando que isso aqui é uma página, é uma página estática. então é isso pessoal, se vocês quiserem obter mais informações a respeito do Azure Static Web Apps e Azure DevOps, lá no tutorial que eu escrevi, que inclusive tá no link aqui abaixo, eu tô deixando alguns recursos e links importantes, em relação a documentação, cursos grátis, de como vocês podem também implementar esses serviços usando outros frameworks, como por exemplo, o próprio Gatsby, o Hugo, VuePress, o Next.js e o Nux.js. Então se vocês quiserem, vocês podem estar acessando lá, esse tutorial. Se esse é um tipo de vídeo que vocês gostam e estão curtindo, então não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.